E aí rapaziada, beleza? Que eu tô com esse mais um vídeo, é o meu vlog Rapaziada, eu estou aqui no meu quarto, beleza? Aí tá a janela e a porta fechada E o ventilador ligado Aí vai ficar... acho que talvez vai ficar Fazendo um pouquinho de barulho aí na gravação Mas me desculpe, porque tá muito, muito calor Aqui, aonde eu moro, beleza? É, rapaziada Tamo aqui no World Truck, Driven Simulador E tamo indo com... Com essa carga aqui, mano Até lá o meu... Aquela serra bem louca lá, meu bem É, talvez eu vou estar dando algumas cortadas no vídeo, beleza? Mas é pra o vídeo não ficar muito longo Na hora que eu estiver descendo a serra lá, beleza? E... É isso, bora da partida do vídeo aqui E bora sair Ó Eita, tá bem bonito Aí, olha como ficou do chão aqui Até aquele escolhido, ó E aí, olha como ficou do chão aqui Ele já gosta também Tô bem lindo Ó, até peguei na hora dele E dá-te fazer essa nossa vida E por mais, a casa é a gente que não tem, né? Por mais, a casa é a gente que não tem, né? E aí Amém. 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 Eita, Deus. Uhul. Caramba, pivete. Olha. A carga ainda estava pronta. Daquele daí. Aqui nós dois não sei parar, né, filho? Está doido. Rapaziada, como todo mundo sabe, mas apesar do vídeo dele é assim. Não sei lá, cara, cara. Ahum. 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 E aí eu vou pegar o pessoal a essa Pô, não seria da hora se eu hoje pui colocar o barulho do... Descarnou o chão E nem tá aqui no outro lado Descarnou o chão 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 se não freia seria tampa tampa e foi fechando rapidamente e deixa eu fechando rapidamente Vamos lá. 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 é muito fácil de não pegar Vamos lá. 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 É o frito, é uma palavra. É o frito, é uma palavra. É o frito, é uma palavra. É o frito, é um frito, é um frito. É o 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 frito, é um frito.